Pode ser o nome do chão? 9234 9234 Tem mais uma base? A gente falou que a gente falou que faz uma base aqui Falaram que quando eles viram lá, eles foram Aí, o nome é Ana, o nome é Ana Paulo, pode entrar ao vivo Ô vizinho Meu Deus do céu, senhoras e senhores Nós estamos aqui no Parque 10 Nesse momento Estamos aqui acompanhando um incêndio Que aconteceu há poucas horas atrás Aqui nesse prédio comercial Que você acompanha nesse exato momento Que o Paulo vai levar você a partir de agora A nossa equipe acabou de chegar aqui A gente inclusive tem um vídeo Acabamos de receber o vídeo, Paulo César Do momento do incêndio Que tomou conta de toda Essa região desse prédio Essa loja Que foi atingida, que começou O incêndio, é uma Massoterapia Aqui dentro, foi exatamente dentro Que começou, nesse momento O Corpo de Bombeiros já veio aqui Conseguiu conter as chamas O Paulo vai colocar pra você O vídeo do momento do incêndio Nesse exato momento Paulo, sai do meio da rua Vizinho, cuidado Olha só, a gente nesse momento Se encontra aqui no Parque 10 Pra levar pra você essas informações Só lembrando a todos vocês Que estão em casa Nesse exato momento A nossa equipe se encontra Aqui na Avenida Tancredo Neves A Avenida Tancredo Neves É a Avenida Principal Aqui do Parque 10 Senhoras e senhores Foi um incêndio Que aconteceu Exatamente o que o Paulo Tá colocando pra você Na tela Nesse momento O momento do desespero O momento que tudo aconteceu O Corpo de Bombeiros Foi muito rápido Em vir até aqui E já conteram as chamas Conseguiram acalmar tudo Só que tem muita fumaça Ao lado de dentro, Paulo Ainda há muita fumaça Ao lado de dentro Eu vou colocar esse vídeo Eu vou colocar esse vídeo Aqui pra quem tá assistindo No Instagram Porque quem tá assistindo Agora no Facebook Tá acompanhando de uma maneira Eu vou colocar aqui Pra quem tá no Instagram Comigo Volta aqui, Paulo Pronto, vou centralizar aqui Centralizar aí pra quem tá em casa Esse aí Esse incêndio aconteceu Dentro de uma loja De massoterapia Aqui dentro Desse prédio comercial Tomou conta De toda a região Foi um momento de desespero Segundo as informações Isso aconteceu Tem aproximadamente 30 minutos Que o Corpo de Bombeiros Já conseguiu conter As chamas aqui do local Fez um trabalho rápido Foi um pouco cansativo Eles conseguiram conter aqui Toda a situação O incêndio Foi alto demais Pelo que a gente consegue observar A gente já vai lançar Inclusive uma matéria Informando sobre tudo Isso a Polícia Militar Se encontra aqui na região No local Tem muitas viaturas Do Corpo de Bombeiros Não temos informação De absolutamente nenhum ferido Mas que teria bastante Que tem pessoas Funcionários Do prédio Dentro teria E também A gente não sabe Em qual parte do prédio Começou O motivo aliás O motivo desse incêndio Ainda é muito cedo Pra conseguir Paulo estão falando ali O Corpo de Bombeiros Estão falando com os empresários O Corpo de Bombeiros Nesse momento Estão falando com os empresários São vários empresários Que estão chegando aqui Porque aqui são várias salas Tem vários segmentos Várias empresas aqui Então os empresários Que estão chegando A partir de agora Estão conseguindo falar Com os policiais Com o Corpo de Bombeiros E esperando autorização Para poder entrar Lá no seu local Na sua empresa Na sala de sua empresa Então por enquanto Por enquanto Ainda não Só que as chamas Foram muito altas Foi um incêndio Sim, considerado Perigoso demais As chamas Tomavam conta De toda a região aqui Nesse exato momento A gente vai levando Para você As informações Você viu alguma coisa Aí mano Chegou a ver alguma situação A minha sala de aula Aqui embaixo Funciona aqui A minha não Foi a sala de cima Mas a gente estava Com os alunos estudando Aí na hora A gente teve que tirar Todos os alunos Da sala Uma situação difícil Complicada Porque para quem trabalha A gente trabalha Mas o pessoal está aí Os proprietários também A gente está tudo Se juntando aí Para nesse momento Ser solidário Com os colegas O proprietário das outras salas Mas graças a Deus O bombeiro chegou rápido E conseguiu controlar O incêndio Para não afetar As outras salas Os nossos alunos Conseguiram sair a tempo Os funcionários também Então está tudo O incêndio começou É na parte de cima Ou na parte de baixo É na parte de cima Na sala de cima Que começou por cima Ainda estão avaliando O que aconteceu Mas já estava se alastrando Mas os colegas do bombeiro Chegaram rápido E conseguiram controlar O fogo E a gente está aí Com os alunos Os funcionários também Todos aqui já Em segurança Graças a Deus Seu nome? Matheus Matheus falou com a gente Aqui agora ao vivo Nesse momento Na tela E exclusivamente Com o Portal CM7 Explicando sobre os fatos Explicando sobre Que estaria com Os alunos dele Dentro da sala de aula Na hora que esse incêndio aconteceu Bota na tela do Facebook Bota na tela do Facebook O vídeo O momento em que esse fogo Começou a subir No prédio comercial Eu falei com o Matheus Agora há pouco E ele contou Que ele estava dentro Da sala de aula Com os alunos E foi um momento De desespero Foi um momento Totalmente de desespero Senhoras e senhores Eu ressalto para todos vocês Que a partir desse momento Que está acontecendo aqui É apenas aí Agora esperando Autorização Como os empresários Donos de suas empresas Tiveram que vir para cá Olha só quem está no Instagram Assistindo aí Olha só o desespero Foram momentos aqui De terror As pessoas enfrentaram aqui Agora tem um monte de aluno ali Aqui do outro lado Por enquanto Segurei Paulo Mostra aí Os alunos estão ali Nesse momento Esperando uma autorização Para poder entrar Novamente E sabe Deus Se vão poder entrar Porque tiveram que desligar Toda a energia Desse prédio comercial Que fica aqui Exatamente No bairro do Parque 10 Próximo que é o Baratão da Carne Um ponto de referência Para levar para todos vocês Então você acompanha agora Nesse momento O trabalho que foi Que aconteceu E que acontece Tem muita água Aqui sobre o chão Que foi essa água Que foi usada Aqui para apagar Essas chamas O corpo de bombeiro Trabalhou daqui Agora que eles estacionaram Agora que eles estacionaram Paulo Essa viatura aqui Mas na verdade Essa viatura Ela estava aqui No meio da rua Por quê? Porque não podia Chegar próximo Bora ver se Houve algum atendimento Aqui Alguém passou mal Deixa eu tentar ver aqui Tem uma pessoa ali Que está sem camisa Eu não sei Tem uma pessoa sem camisa Eu acho que pode ser Não sei se alguém Chegou a passar mal Acho que não Paulo Tem? Vamos ver se tem alguém A gente está tentando ver Se alguém Chegou a passar mal Com esse incêndio Tem? Tem uma pessoa Essa pessoa está recebendo Os primeiros socorros Nesse momento Eu acredito Que ele inalou fumaça É o que a gente Acredita aí Por enquanto Está acontecendo Um atendimento aqui Por parte dos militares Do corpo de bombeiro É teu parente, vizinho? Conhece ele? Olha só Tem um cidadão ali Que está sendo atendido Nesse momento E aqui fora Já tem várias pessoas Moradores aqui da região Vem todo mundo para cá As pessoas estão tentando entender O que aconteceu Uma situação bastante complicada O Portal CM7 Brasil Está ao vivo Nesse momento Para dar para você As informações De fato Do que aconteceu Aqui nesse prédio comercial Aqui no bairro do Parque 10 Vamos embora Para o outro lado Que os alunos Estão do outro lado da rua Eles estão todos Do lado de fora Tiveram que sair Por conta Por conta Desse desespero Que aconteceu aqui Algumas horas atrás Foi um momento aqui De terror Segundo informações Os alunos saíram rapidamente Está aqui Muita gente aqui fora São alunos de uma escola Que estavam estudando Aqui o Portal CM7 Brasil Nesse momento Mostra para todos vocês aqui Os fatos que aconteceu Olha só O corpo de bombeiro Nesse momento Está recolhendo aqui O material utilizado Que foi utilizado Para conter Essas chamas É considerado Incêndio De grande proporção Nós estamos na Avenida Tancredo Neves No Parque 10 Levando para você Essas informações Foi um momento aqui De terror Porque as chamas Estavam saindo pelas janelas Disseram aqui Para a nossa equipe Que começou Numa loja de massoterapia O princípio O incêndio Mas ninguém sabe ainda De bem dizer Ele vai entrar Gente Olha só aqui Paulo Ele vai entrar novamente Ele está utilizando aqui O oxigênio Por conta da quantidade De fumaça que ainda tem Acompanhe aí Paulo Até ali na Olha só O militar vai ter que entrar Utilizando Um cilindro de oxigênio Por conta Por conta Da quantidade De fumaça Que tem ainda Dentro do prédio Ele entra Para fazer uma fiscalização Para saber ainda Se há chamas Se ainda tem ali Um local Que esteja ali Com algum tipo de brasa Algo parecido É esse o trabalho Que aconteceu aqui Há poucos minutos atrás Não sei se ele já entrou Eu acho que ele está saindo Já saiu Ele já saiu Vai tomar uma água Quando a gente percebe Vai tomar uma água mineral Que o vizinho Deu uma garrafa de água Para ele poder Porque é muito quente Essa roupa aí também Ela é uma roupa Que é muito quente mesmo Ela suporta Um calor muito grande Sendo por isso É um material Muito grosso Forte Que acaba trazendo Vai sair Olha só o cidadão ali A careca do vizinho Está toda suada Para você entender O quanto é complicado E é perigoso Esse trabalho Por enquanto O que está acontecendo Ao lado de dentro Aqui são os alunos Da escola Que ficaram aqui Ao lado de fora Tiveram que sair Foi evacuado O prédio A gente consegue enxergar aqui Olha só São várias lojas Como é o nome Bota ali o nome Da loja ali Paulo Puxa o zoom ali O nome do prédio Olha só Aqui a gente vai levando Para vocês Exatamente O que aconteceu aqui O motivo a gente não sabe Dizer ainda Ainda vai haver uma perícia E ainda também vai ter Uma fiscalização Do corpo de bombeiro Para tentar chegar E saber A real motivação Do que causou Esse incêndio Nesse prédio comercial Aqui no Parque 10 Não se sabe Só informaram A gente conversou Com a Polícia Militar Que nos informou aqui Que começou Numa loja De massoterapia Foi as informações Passadas pela Polícia Militar Mas nada até o momento Nada até o momento Ainda Foi confirmado Pelo corpo de bombeiros Somente informação Da polícia até o momento A gente está querendo aguardar Ver se a gente consegue Falar com o corpo de bombeiros Mas eles ainda estão em ação Inclusive ao lado De dentro do prédio ainda Nessas chamas Esse vídeo Que você acompanhou No Facebook É o momento Em que foi gravado Aqui por populares Que filmaram tudo E acabaram aí Divulgando nas redes sociais Até a chegada Do corpo de bombeiros Ficando por aqui Eu quero agradecer A audiência de cada um de vocês Muito obrigado Pelo seu carinho Senhoras e senhores Muito obrigado Pelo seu respeito Portal CM7 Brasil Ainda continua Pelas ruas da cidade de Manaus Para levar para você Informações Tem uma noite inteira De muita notícia ainda Fique ligado Questão de minutos e segundos A nossa equipe Traz para você Detalhes de tudo O que acontece Em Manaus Aqui pela tela do CM7 Facebook Instagram E todos os veículos De comunicação Nas nossas redes sociais As imagens Que você acompanha agora São de Paulo César A reportagem É de Patrick Jones O vizinho Na tela do portal ITV CM7 Brasil Manaus e o mundo Cabem aqui É de Patrick Jones